Olá, eu sou o Maurício Ferro, repórter do Poder 360, e hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o senador Fabiano Contarato, da Rede. Fabiano, senador. Prazer, muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Senador, a gente estava conversando agora há pouco sobre o mandato. O senhor é um senador de primeiro mandato, está fazendo parte do Congresso Nacional agora. Eu queria saber do senhor qual é a sua impressão. Bom, na verdade, eu já iniciei extremamente decepcionado. Eu nunca exerci nenhum mandato político. Eu amo ser delegado e ser professor no curso de Direito. E o início já foi marcado por uma decepção muito forte com a eleição do presidente do Senado, onde já se viu um Senado com 81 senadores. O Senado Federal com 81 senadores, você tem a plural 82 cédulas. Então, por ali já começa... Aquilo já fala muito pra mim. Então, foi um momento vergonhoso até, constrangedor. Eu lembro que eu até pedi a palavra e até falei que os senadores deveriam pedir perdão à população brasileira por aquele tipo de comportamento. Existem coisas pequenas que, pra mim, ali, Maurício, que são simbólicas, mas que falam muito. É constitucional que todo poder emana do povo e é representado pelos políticos dentro de um processo democrático. Então, eu fui eleito pela população capixaba, mas cada estado da federação tem três senadores, de forma igualitária. Então, esse... Quando eu chego no Senado e eu verifico, por exemplo, que elevador privativo só pra senador, isso é um ato de violência pra mim. Porque o que me faz diferente do que qualquer pessoa que ali vai? Aquela casa não é a casa do povo. Eu não estou ali representando a população? Então, que igualdade é essa? Lá, me chama a atenção, quando você vê servidores públicos efetivos, não passa pelo sistema de detector de metais. Servidores comissionados não passam, mas os funcionários terceirizados, ou seja, quem ganha menos, passa. Ali se criminaliza a pobreza. Então, como que eu falo que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, em que no artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, se essa desigualdade já é evidenciada dentro do Senado Federal. E outra coisa, houve uma renovação substancial, salvo engano, de 54 senadores, 85% foram renovados, ou seja, não foram senadores. É a primeira vez. Mas não basta você ser novo na política. Eu acho que as eleições de 2018 dão um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. Então, eu fico triste quando eu vejo senadores novos como eu, novos no sentido de que nunca exerceram mandato, mas que se deixam contaminar pela prática da velha política. Então, eu não digo nem que você está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, é preciso ser novo, com ideias novas e com coragem. Com coragem para mudar, com coragem para debater temas que, infelizmente, são colocadas por debaixo do tapete. Critico o Senado quando eles falam assim, o Supremo está legislando, está usurpando a função. Isso não acontece. Isso é premissa constitucional. O poder judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Então, se o Senado se acovarda, se omite diante de um fator social e não legisla, porque você tem que ter um fato e uma lei ali regindo determinada matéria. Então, se você não tem a lei, busca-se a tutela do Estado através do poder judiciário. E aí o judiciário vem efetivamente suprindo uma ineficiência ou uma omissão do poder legislativo. Então, eu vejo assim, um acovardamento do próprio Senado. Eu vejo que o Senado se apequena quando, em grandes temas, que vai impactar a vida de 220 milhões de brasileiros, como é a reforma da Previdência, ele se limita a chancelar, a carimbar o que vem da Câmara ou do Executivo. Quando o sistema bicameral é feito justamente para isso. O Senado é uma casa com o menor número, com 81 de forma igualitária, como uma casa revisora, como uma casa que tem que ter mais sobriedade, serenidade, equilíbrio emocional. E se for necessário fazer os ajustes, modificar, faça os ajustes, volta para a Câmara, e aí sim. E não simplesmente se limitar proforme, carimbando, chancelando o que vem da Câmara. O senhor defende, então, que a proposta agora da reforma da Previdência, ela sufra alterações e volte à Câmara, se for o caso. Não tenho dúvida. Essa reforma da Previdência, ela é mais um golpe naquele que menos ganha no Brasil. Porque essa reforma da Previdência não atinge todos os funcionários públicos federais, essa reforma da Previdência não atinge funcionários públicos municipais, não atinge funcionários públicos estaduais, que são esses que têm estabilidade, inamovibilidade, muitas vezes, paridade, integralidade. Agora, a grande massa da população brasileira, nós temos aí uma realidade no Brasil de 459 municípios em extrema pobreza. 70 milhões de pessoas no Brasil vivem em pobreza ou extrema pobreza. 15 milhões de brasileiros desempregados e subtilizados. Muito difícil o jovem hoje, com 18 anos, entrar no mercado de trabalho com carteira assinada, com CPPS, Carteira de Trabalho de Previdência Social. Então, os estudos apontam que ninguém fica um ano com a carteira assinada. Não é que não ninguém fica. A média no brasileiro de carteira assinada é de 5 a 7 meses. Então, para ele alcançar 40 anos, vai ser quase que impossível ele aposentar. Então, o que eu fico triste é, reforma da Previdência, se todo mundo aceita que tenha que existir, sim. Mas não é essa, não dessa forma. Porque ela não está combatendo o privilégio. Ela, muito pelo contrário, ela está tirando daquele que menos ganha. Ela está tirando as pensões por morte. 86% das pensões por mortes são atribuídas às mulheres. Por quê? Porque ela renuncia. É um ledo engano você falar que no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é uma grande mentira. Com o direito que a mulher passou a ter a licença maternidade, muitas empresas passaram a não contratar mulher. Ou existia atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Então, muitas mulheres... Por que 86% das pensões por morte são dadas às mulheres? Porque ela renuncia à capacidade dela, muitas vezes, laborativa. Ela se dedica à casa, ao marido, aos filhos. E no final da vida, ela perde o companheiro ou o esposo. E agora, que ela recebe 100% da pensão de morte, ela vai receber 60%. Como onde que eu vou falar que essa reforma é justa? Se você hoje é uma pessoa que ficar cometida com AVC e ficar tetraplégico em casa, você recebe 100% do benefício. Agora vai cair para 60%. Quer dizer, você vai ter que ter uma dedicação exclusiva para aquela pessoa que está ali. Você tem que fazer todo um aparato, condição financeira para medicação, para fisioterapia, uma série de coisas. E quem está pagando essa conta é a população brasileira? Aí pode falar assim, ah, mas você é contra porque você é contra? Não, eu não sou contra por ser contra. Eu sou contra o seguinte, começa essa faxina moral por dentro do Senado. Começa a cortar a previdência privada, o plano de saúde vitalício dos senadores. Começa a cortar as mordomias do Senado. Porque é muito cômodo a gente falar é cômodo brancos, engravatados, ricos, decidindo a vida de milhões de pobres, que não têm representatividade nenhuma. Eu não canso de falar isso. Eu queria que tivesse nesses debates a revolta da previdência um representante da população negra, representante das mulheres, representante dos deficientes físicos que estão sendo atacados, dos mineradores que têm direito à aposentadoria especial. E isso não é uma questão de lei, não. O Senado está ofendendo a um embasamento científico, porque quem fala isso é a ciência, que essas pessoas que trabalham em locais insalubres ou de alta periculosidade, a probabilidade de vida não é a mesma de quem não trabalha. Então, por isso que tem esse tratamento. E agora não, põe todo mundo no mesmo patamar. Eu não tenho dúvida, essa reforma só tem três beneficiários. Banqueiros, empresários e a União. Então, eu jamais colocarei minha digital em uma reforma perversa dessa. Vou te dar um exemplo. Está desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, lá está expressamente dito o seguinte, a União deverá instituir um salário mínimo, digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene. Nós temos um mísero salário de R$ 998. O Diese fala que, para suprir isso, o salário tinha que ser R$ 4.143, e alguns centavos. Ora, por que não se cobra, se institui um imposto sobre grandes fortunas? Por que não dá a vida ao artigo 145, parágrafo 1º, da Constituição Federal, que diz que a União tem que instituir um imposto de acordo com a capacidade tributária do contribuinte? Quem ganha mais, contribui mais. Agora, mais uma vez, o trabalhador já sofreu golpe em 2017 com a reforma trabalhista, quando foi instituído o trabalho intermitente, que hoje o empregador não precisa mais nem assinar carteira, ele paga a hora trabalhada. Ali foi estabelecido terceirização de atividade fim, foi estabelecido que mulheres e grávidas podem trabalhar, lactantes, podem trabalhar em ambientes insalubres, que se não fosse o Supremo, estava vigorando. Foi estabelecido que quem faz rescisão ou homologação de contrato de trabalho não é mais o sindicato e nem tão pouco a Delegacia Regional do Trabalho, mas o empregador. É você colocar a galinha para a raposa tomar conta. Então, como que eu vou falar que essa reforma está acabando com privilégio? Privilégio de quem? Daquele que ganha dois salários mínimos? Até acabar com o PIS de quem ganha até dois salários mínimos, queriam acabar e, graças a Deus, isso nós conseguimos derrubar dentro do Senado. Então, eu fico triste quando eu vejo a população pobre defendendo a reforma da Previdência. Sabe por quê? Porque quando ele for buscar o INSS para aposentar, ele vai ver que ele não vai aposentar. Ele vai ver que vai ser impossível ele aposentar. Porque 40 anos de contribuição para quem está aí no trabalho. Faça uma pesquisa e pergunte quantas pessoas estão trabalhando de carteira assinada e verifique se essas pessoas vão trabalhar 40 anos ininterrupto de carteira assinada. Não vai. Eu fico me colocando no lugar do outro, de um homem de 40, 50 anos que fica desempregado. Não vai voltar para o mercado, não vai ter carteira assinada e não vai aposentar. O senhor estava falando há pouco que houve uma renovação das pessoas que estão no Senado, dos senadores, mas que não houve uma renovação das ideias que estão lá na casa. Isso. Por que o senhor acha que entraram pessoas novas, mas que as ideias continuam velhas? Eu acho que, infelizmente, um dos piores pecados no ser humano, para mim, com toda humildade, eu falo isso com todo respeito, é a vaidade. E uma das melhores virtudes, para mim, é a humildade. Eu vejo que o Senado Federal é uma casa de vaidades. É o poder. É o tráfico de influência. É o querer. Não. Eu tenho que votar de acordo com a minha consciência. Eu tenho que ter vergonha para olhar para a população capixaba que me elegeu e olhar nos olhos. Eu não conseguiria pautar uma reforma dessa como não quis, como eu entrei na justiça contra o decreto das armas. Não se combate. E olha que eu sou delegado de polícia. Não se combate a violência armando a população. Se combate a violência reduzindo a desigualdade, estabelecendo, proporcionando emprego para a população, dando iluminação pública para os bairros carentes, esgoto sanitário, tratamento, segurança, efetivamente. Porque essa é uma garantia constitucional, está no artigo 144. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E o Estado lava as mãos e em nome de um comportamento imediatista transfere isso para a população. E isso é uma postura populista. Eu fui, vamos dizer assim, execrado quando eu entrei na justiça contra o decreto das armas. As pessoas me criticando porque queriam efetivamente. Quais foram essas pessoas que criticaram o senhor? Ah, em nível nacional. No meu Estado, mas no Brasil todo. assim quando, por exemplo, eu fui delegado da delegacia de delitos de trânsito que liberava vítimas fatais todos os dias em acidentes de trânsito. O Brasil ocupa a quarta colocação em nível mundial em morte de acidentes de trânsito. São 50 mil pessoas morrendo todos os anos. Mais de 400 mil ventiladas. E aí, com todo respeito, o chefe do Executivo tem uma visão míope. Ele queria, da noite para o dia, tirar 8 mil radares das rodovias federais. Quer dizer, o poder público falha na fiscalização, você não vê blitz, pelo menos, não compare Brasília. Brasília é diferente, é sui generis, é diferente dos demais Estados da Federação. O poder público falha na fiscalização, ele falha no processo educacional, no caso, no trânsito. Porque o artigo 76 da Lei 9.503, barra 97, diz, a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Até hoje, a letra da lei está morta. Então, você falha na fiscalização, falha na educação, e nós temos 11 crimes que o pior dele é o homicídio praticado na direção de veículo automotor, que mesmo se o motorista estiver bêbado, seja por álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine independência, ele não vai ficar nenhum dia preso. Então, a ausência de fiscalização, de educação e uma legislação que garante a certeza da impunidade faz com que nós tenhamos esse caos no sistema viário. Então, como pode? Quando eu entrei com a ação popular, como cidadão, não entrei nem como senador. A ação popular foi minha, como cidadão. Entrei com a ação popular, a Justiça Federal concedeu a eliminar, foi feito um acordo, o Ministério Público Federal entrou também e manteve os radares. Recebi vídeo de caminhoneiros, de motoristas do Brasil todo falando que eu era a favor da indústria de multas. Não, não sou eu. Rápido, calmente. Agora, eu não posso compactuar com a indústria de mortes. Porque a visão é míope, porque eu sei que aumentando o número de acidentes de trânsito, mais de 80% dos leitos dos hospitais públicos no setor de ortopedia e traumatologia são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Eu sei que vai repercutir na Previdência. No INSS, as pensões por morte, por invalidez e auxílio-doença vai aumentar. Então, não é simplesmente falando da noite para o dia quer tirar, acha que tem excesso, acha que tem pegadinha, etc, etc. Constitui uma equipe, uma equipe técnica, faz o estudo, não, aqui tem que tirar, aqui não tem, aí faz a transposição. Isso é um comportamento de um chefe executivo responsável com aquilo que ele deve mais preservar que é a vida humana, que é o principal bem jurídico, mas não tirar simplesmente os radares. E aí são medidas assim, que você vê que é com relação que viola a vida. Onde já se viu o Brasil com tantas pautas importantes para enfrentar o mundo no processo evolutivo e o presidente preocupado com a cadeirinha no banco traseiro? E o presidente preocupado em acabar com o exame toxicológico de motorista profissional, que foi um avanço? Preocupado em aumentar a pontuação para suspender a carteira de habilitação de 20 para 40, ainda chegou ao ponto de dizer que para ele podia ser 70? Preocupado em botar a validade da CNH de 5 para 10 anos, eu sei o que afeta a capacidade biopsicológica e física de uma pessoa? Problema de acuidade? Se botar 10 anos de validade em uma CNH? Quer dizer, são medidas antivalorativas, são medidas que violam o principal bem jurídico, que é a vida humana. Então eu fico muito triste com isso. E eu falo isso não é por ser do partido, não é de oposição, você jamais vai me ver eu fazendo oposição por mera oposição. Eu falo aquilo que eu não concordo com fundamento no que eu estou te falando. Essas pautas que eu estou falando estão violando o principal bem jurídico, que é a vida humana. A violação, o desmonte que está tendo no meio ambiente, eu costumo falar que defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. Então ele desmonta o meio ambiente, desmonta a Secretaria de Educação, arma a população, ataca a imprensa, ataca a liberdade de expressão. Ele acabou com 19 medicamentos, fabricação de 19 medicamentos que eram distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de câncer, transplantados e diabetes. Isso afeta 30 milhões de brasileiros, pobres. Como que eu vou falar que isso são medidas positivas? Não tem como. E o que eu não puder fazer dentro do Senado, em matéria de projeto de lei, projeto de emenda constitucional, projeto de decreto legislativo, eu vou fazer judicializando. Só eu, esse ano, já entrei com 20 ações em desfavor do governo federal. 10 só na área ambiental, as outras nas demais áreas. E o que aconteceu com essas ações que o senhor entrou? Muitas eu tive... Como eu dei o exemplo dos radares, foi uma vitória. Hoje mesmo saiu uma liminar com relação a abróleos, que estavam querendo leiloar aqueles blocos para extração de petróleo naquele santuário, ali onde há a reprodução da baleia de um barte, aquilo é o santuário da humanidade. E eles estão... Eu entrei com a justiça federal essa noite, duas e... Mais de duas horas da madrugada, o juiz, porque o leilão seria hoje, determinou várias medidas cautelares para preservar esse local, tanto que não teve nenhum, nenhuma pessoa que deu lance nos blocos. Então, foi quem está ganhando com isso e a população brasileira. Agora, eu fico triste, porque nós vivemos uma democracia e eu me elegi, volto a frisar, eu nunca fui político. Nunca fui político. Mas eu sempre estudei que nós vivemos um Estado Democrático de Direito no qual os poderes são harmônicos e independentes entre si. E esse presidente, com todo o respeito, ele quer legislar para o decreto. Ele quer legislar em matéria de direito penal e processo penal por medida provisória. Ele está violando o artigo 22, deciso I da Constituição Federal, quando numa canetada ele quer alterar o Estatuto de Desarmamento que é a Lei 10.826 de 2003. Quando lá nesse artigo fala, compete exclusivamente à União legislar em matéria de direito penal e não decretar. Você tem dentro do sistema jurídico uma pirâmide. No ápice da pirâmide está a Constituição Federal, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar. E lá na base tem decretos, regimento interno, portaria. Como pode um decreto se sobrepô a uma lei federal? Então, eu não posso ficar a me acovardar diante de total violação de direitos tantos fundamentais sociais e até mesmo tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Senador, a gente tocou aí em vários assuntos que eu queria me aprofundar um pouco mais. Perfeito. O primeiro deles eu vou começar por esses acidentes de trânsito, essas mudanças legislativas que a gente está vendo nessa área. o senhor, se não me engano, relatou um projeto que fala do mapeamento dos radares fixos. Ah, sim. Isso é extremamente positivo. Foi ontem, passou ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, porque muitos falam assim, ah, indústria de multas. Primeiro que não tem isso. ninguém sai multando ninguém se você não violar a regra de circulação. Se todo mundo cumprir as regras de circulação, ninguém vai ser multado. Você tem sinalização horizontal e vertical que já fala onde vai ter. Mas esse projeto, ele foi um avanço que eu acho positivo, porque ele está disponibilizando gratuitamente para qualquer pessoa ter nas mãos por um aplicativo a localização, o estudo técnico, por que que foi a validade, a ferição pelo Inmetro de todos eles. Então, isso é positivo. Porque isso, a gente só está... Não haveria necessidade porque isso já tem resolução do CONTRAN e isso já é feito porque esse sistema já é sinalizado. Mas como muitos falam assim, não, porque tem uma armadilha, uma pecadinha, não sei o quê. Não, para acabar com isso, esse projeto disponibiliza isso. Porque o objetivo não é arrecadar. O principal objetivo do Código de Trânsito Brasileiro é preservar a vida humana, eu respeito a integridade física. O trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, em obediência à lei de acesso à informação, em obediência ao princípio constitucional que está expresso no artigo 37 da Constituição Federal, que a administração pública será regida por princípios, dentre eles, a publicidade, a publicidade de seus atos. Está lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse projeto visa efetivamente isso, disponibilizar para qualquer pessoa ter acesso aonde está, quais são, por que foi contratado, quais foram os estudos que foram estabelecidos que ali necessita para aquele radar. Isso é extremamente positivo. Agora, uma outra coisa que eu também queria me aprofundar é sobre a Comissão de Meio Ambiente. O senhor era o presidente dela. O que está sendo tratado nesse momento de mais quente na Comissão de Meio Ambiente? Eu vejo muito governo tomando algumas iniciativas, por exemplo, de regulação fundiária. Houve audiência na Comissão sobre isso. Isso ou mais quente? Qual que é a sua opinião? Eu acho que hoje, por exemplo, eu consegui aprovar um projeto de suma importância. Nós estamos vendo aí um crime ambiental que está acontecendo, atingindo, se não me engano, nove estados do Nordeste, que é esse derramamento desse petróleo cru e que eu fiquei muito triste quando eu vi um noticiário falando que o Rio São Francisco não tem força mais para entrar no mar. Então, o mar está entrando no Rio São Francisco e está levando esse produto todo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o Estado, e aí eu faço uma crítica, não tem como fazer a crítica. Tudo passa pela fiscalização. Ele enfraqueceu o IBAMA e o ICMBio, que são órgãos de fiscalização. Onde eu posso achar razoável que seis estados da federação, os funcionários do IBAMA e do ICMBio, protocolaram uma representação por assédio moral coletivo contra o ministro do meio ambiente. Por assédio moral coletivo. Quer dizer, hoje foi aprovado, graças a Deus, eu presidi na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o projeto que criminaliza o ecocídio. A pena de reclusão até 12 anos para quem ocasionar esse tipo de crime que aconteceu, que está acontecendo agora no Brasil. Isso já é um avanço muito grande. E digo mais, não só na pena privativa de liberdade, porque hoje a multa existente é de 50 milhões, mas agora nós passamos com esse projeto para um bilhão de reais a multa. Então você vai dar, efetivamente, responsabilizar no aspecto criminal, uma pena que vai garantir a certeza da punição, porque hoje você tem uma ausência do poder público fiscalizando em todas as áreas. Eu dei o exemplo no trânsito, mas isso acontece no aspecto criminal em todos os níveis, mas também na área ambiental. Você tem uma ausência de fiscalização, ele acabou com o departamento de educação ambiental. Veja bem, em 27 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o presidente queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente antes de ser eleito. Ele queria acabar. Ele não conseguiu fazer de direito, mas ele está fazendo de fato. Por quê? Porque ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o plano de combate ao desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental. A participação da sociedade civil que antes no Conama tinha 105 membros, agora ele reduziu para 23. Ele acabou com a participação da população indígena. Ele quer autorizar a extração de minério nas terras indígenas, nos povos originários, extração de petróleo na cabeceira da foz do rio Amazonas. Eu ouvi do ministro de Minas e Energia que no Brasil nós temos quase 800 minas de extração de minério e não existe em Minas Seguras. Eu fiz questão de sair daqui do Senado e fui até Barões de Cocás porque eu acho que passou da hora do parlamentar derrubar os muros do parlamento. Ele tem que interagir, ele tem que ir lá olhar. Eu fui visitar sete aldeias indígenas em Dourados, Mato Grosso do Sul, sem custo para o Senado, a convite do Ministério Público Federal. Entrei em estrada de chão batido por vários quilômetros. Visitei sete aldeias, eles estão sendo subjugados. A população indígena está sendo dizimada. Isso não acontece, isso é um crime contra a humanidade. Eu não posso admitir que nós temos aqui, só esse ano, já foram autorizados pelo Ministério da Agricultura, quase 400 autorizações de novos tipos de agrotóxico. Agrotóxico que na União Europeia e no Reino Unido estão sendo banidos. Então, quer dizer, você vê que o ataque ao meio ambiente em todas as áreas. Eu fico triste quando eu vejo assim, eu tenho isso, o Sistema Único de Saúde, 790 pessoas morreram com utilização de agrotóxico. E esse número pode ser potencializado 50 vezes mais. Veja bem, e eu não estou falando morte, eu não estou falando proliferação de câncer pela utilização de agrotóxico, eu não estou falando de má formação da vida intraútero, eu não estou falando nem de aborto. Mas o dano disso é irreversível. E que vai atingir a economia, porque a China já teve aqui e falou assim, usou a palavra sustentabilidade umas sete vezes e ao final disse, nós acreditamos numa economia verde. As pessoas de bem do agronegócio estão preocupadas, porque não adianta você produzir se você não vai ter para quem vender. Nós temos um momento muito propício, a China rompeu com os Estados Unidos, a China é um dos principais clientes do Brasil, agora nós temos esse tipo de comportamento de violação, de desmantelamento, desmonte do meio ambiente, o que vai acontecer? Nós vamos perder mercado. Então, é necessário sim termos uma postura mais incisiva e esse projeto do Econcílio foi um que hoje eu fiquei muito feliz de ter aprovado ele. Já pedi a relatoria, porque eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, eu quero ser o relator dele lá na CCJ, tomara que eu consiga, para que a gente tenha um andamento e isso possa prosseguir. Agora, enquanto a gente fala assim, quando eu falei que o parlamentar tem que sair dos muros, que tem mesmo. Eu não fui eleito para ser senador para ficar naquela redoma ali, não. A gente tem que sair, tem que ir nas comunidades quilombolas, nas populações indígenas, você tem que ir para conversar com a população carente, com as pessoas com deficiência. A população quer isso. Eu falo como cidadão, eu nunca fui político. Eu sempre critiquei, aliás, vai um desabafo aqui, quando eu fui me candidatar, minha família me criticou, falou assim, você vai se misturar nesse meio. Quer dizer, Ivo usou até um adjetivo muito pejorativo, eu falei, pelo amor de Deus, eu lembrei de Martin Luther King, o que mais assusta não é a usadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Não basta você ser uma pessoa boa, honesta, íntegra, mas olha para o seu próprio umbigo. Nós vivemos em sociedade e ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E o que que eu, o que que você, o que o telespectador está fazendo para transformar essa sociedade? Então eu acho que passou da hora disso e eu vejo com muita tristeza que esse momento, talvez eu seja exagerado no que eu vou falar, mas eu sinto que nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia. Uma ditadura em plena democracia, com desrespeito às instituições, aos poderes, com violação, com difusão do ódio. Vamos propagar mais o amor, vamos ter mais responsabilidade, vamos ser articulador no sentido positivo da palavra. essa função de um verdadeiro estadista. Ele tem que ter a capacidade de saber transitar com o executivo, com o judiciário, com a Câmara Federal, com a Câmara Municipal, e assim sucessivamente com o Ministério Público Federal, com a Audificação Geral da União, para que todos possamos conseguir conquistar um Brasil melhor. Aproveitando esse gancho de transformações e de propagação do amor, como o senhor falou, teve um momento que de certa forma é emblemático no Senado durante a sabatina do novo procurador-geral Augusto Aras, escolhido pelo presidente, que, salvo engano, se eu estivesse sendo impreciso com alguma informação, você, por favor, pode me corrigir. Mas ele teria assinado algum documento que falava da cura gay. Isso. O senhor é assumidamente homossexual e teve uma fala enfática contra essa atitude do procurador. Na verdade, nós temos que entender que nós passamos por um processo de redemocratização no Brasil, de 84 a 88, com a Constituição que se diz cidadã. E com a Constituição Federal de 88, o Ministério Público passou a ter um protagonismo essencial. Está lá no artigo 127, parágrafo 1º, que o Ministério Público é uma instituição que deve, velar pela independência, individualidade e pela isonomia. Então, o Procurador-Geral da República, ele não é subordinado ao chefe do Executivo. Ele não é subordinado a ninguém. Então, não haveria necessidade dele assinar uma carta de princípios e comprometimentos lá da Associação Nacional de Juristas Evangelicos, no qual ele se reconhece, por exemplo, que no Brasil, família só é resultante de relação heterossexual. Isso já está mais que pacificado. Parece que nós estamos falando, com tantas pautas importantes no Brasil, parece que eu estou falando da época medieval. Parece que nós estamos retrocedendo. Isso o Conselho Nacional de Justiça já se pacificou, o Supremo Tribunal Federal já se pacificou. Aliás, aqui é bom que se faça um resgate histórico. todas as conquistas para a população LGBTI, nenhuma delas, Maurício, deu pelo processo legislativo. Você teve aí, em 99, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu que a homossexualidade não é doença, nem é perversidade, não é perversão, nem nada disso. Então, você teve, o Rio Grande do Sul foi inovador determinando os benefícios previdenciários para as pessoas homoafetivas. Depois, o direito de adotar. Depois, fazer declaração de imposto de renda conjunta com a relação homoafetiva. Você tem agora, recentemente, foi a inclusão do nome social para trans, sexual e assim sucessivamente. Você tem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Todas, todas essas conquistas foram por decisão judicial. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos no Brasil com uma falsa democracia e com hipocrisia. Na hora que chega no Senado ou na Câmara dos Deputados ou no Senado pautas relacionadas aos costumes, é como se fosse um tabu. Não vamos falar sobre isso. Aí, quem tem que decidir? É o Supremo. É o Judiciário. Porque as relações, elas existem. O direito, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu fiquei muito triste quando eu vi que ele, ele não deve satisfação a ninguém. Ele tem uma carreira brilhante. Eu pesquisei o currículo dele, fiz questão de ler um livro dele porque eu sou favorável da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República. Tanto que, em abril, apresentei uma PEC, uma Projeto de Mendoa Constitucional, porque o único Ministério Público que não tem a lista tríplice, por lei, é o Procurador-Geral da República. Agora, se você pega, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, tem, Ministério Público Militar, tem, os Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal, todos a lista tríplice. Por que o Procurador-Geral da República não é? Eu apresentei. Então, eu falei que eu era favorável e ele tinha dito que não, porque aquilo ali, às vezes, não é o anseio dos membros, mas sim por corporativismo. E aí, eu peguei o livro dele e li, e lá ele fala, enaltece a fala da base, ou seja, dos membros nos partidos políticos. E fiz esse paralelo e a outra pergunta foi, porque quando eu li essa carta, eu me senti assim, poxa, eu sou casado, eu tenho muito orgulho do Rodrigo, eu tenho muito orgulho do meu filho Gabriel. Estamos esperando, se Deus quiser, mais um filho. Então, eu tenho muito orgulho disso. Então, foi onde que eu questionei, olha, já existe decisão, eu tenho uma certidão de casamento? Eu tenho uma certidão de casamento? O que me faz diferente de você ou de qualquer outra pessoa? Foi que eu questionei, o senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? É isso? O que é isso? Parece que nós estamos numa época, que eu volto a falar, na época eu vim de Eval, eu estou assustado, daqui a um pouco nós estamos condenando e queimando pessoas em praça pública. Daqui a um pouco nós estamos instituindo pena de morte. Quero ir assinar uma carta e ele como guarda. Por quê? Porque o Ministério Público tem uma função dúplice. Ele exerce a função de dominus litis, dono da lide. Ele é titular da ação penal. Ele que é competente para me processar, para processar qualquer pessoa no aspecto criminal. Isso está no artigo 129, 1 da Constituição Federal. Compete privativamente o Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Mas ele tem uma outra função mais ainda forte, que ele é custos leges. Ele é fiscal da lei. Ele é guardião da Constituição Federal. E a Constituição Federal é clara no artigo 3º, que são fundamentos da democracia o respeito a qualquer pessoa, a banir o preconceito independente de raça, cor, etnia, religião, gênero, pessoa com deficiência. Então isso, para mim, foi de uma violência muito grande. Que ele, como guardião da Constituição Federal, eu espero que ele tenha, que ele saiba efetivamente e tenha na cabeceira da cama a Bíblia, mas a Bíblia da Constituição da República Federativa do Brasil. E que ele passe a exercitar ela. Porque é isso. Estabelecer, nessa carta fala, o paciente que quiser fazer o tratamento de reversão sexual, paciente? Paciente é uma nomenclatura dada a quem? Uma pessoa doente? Se lá em 99, o Conselho Federal de Psicologia já falou que a homossexualidade não é doença, se isso já está por demais ultrapassado, eu me senti violentado juntamente com a minha família com essa fala. Então, a minha fala, estou sendo muito transparente com você diante da sua pergunta e do que efetivamente aconteceu. Eu espero do fundo do coração que ele continue lembrando que na Constituição, no artigo 127, parágrafo 1º, ele tem que ser independente, imparcial, o Ministério Público é indivisível, é isso que ele tem que lutar, ele tem que fortalecer as instituições, ele tem que lutar pelos interesses, pelos direitos difusos, coletivos, pelo meio ambiente, pela população indígena, ele tem que fortalecer a democracia e entender que no Estado Democrático e Direito a espinha dorsal é a Constituição Federal. Mas nada, nenhuma lei, nenhuma Constituição se sedimenta se não for em cima de um comportamento ético e moral e eu espero que ele tenha como Bíblia a Constituição Federal. Ainda falando sobre o novo Procurador-Geral, o Presidente da República ele disse várias vezes, vem dizendo desde o início do ano que não queria para o cargo nenhum chiita ambiental. E o senhor, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem alguma preocupação em relação a essa escolha sobre o meio ambiente? Eu tenho sim, porque no que pese eu ter ouvido dele que ele acredita naquilo que eu também, óbvio, acredito. Ninguém que defende o meio ambiente de forma polarizada. Eu acho que o Brasil tem que ter um equilíbrio para a gente ter um equilíbrio mais no sentido de ser mais centrado. Eu acho que os extremos, tanto direita como esquerda, isso não me atras, não me seduz, isso não é positivo para o Brasil. É perfeitamente possível nós alavancarmos a economia, gerar emprego e renda, reduzir a desigualdade social com uma economia sustentável, com uma economia verde. E eu espero que ele tenha essa percepção, como ele disse que tem, e que não possa estar dando o aval ali para projetos, por exemplo, tem projetos no Senado de querer acabar com a reserva legal. Tem projetos querendo falar que se em seis meses não sair uma licença ambiental, considera-se dada a licença ambiental. Isso é uma violência. Como que a gente pode estabelecer esses mecanismos de total autorização tácita para violar o meio ambiente em todas as suas esferas? Claro que nós temos a percepção de que o que está acontecendo na Amazônia, as queimadas que está tendo no Brasil, você imagina, em pleno, três horas da tarde, São Paulo ficou escura. Nós temos que entender que o problema lá, preservar a maior biodiversidade do mundo, lá na Amazônia, é estabelecer, manter os rios voadores que vão fazer chover no sudeste, no sul do país, em todo o país. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que a Amazônia é nossa, mas a responsabilidade também é nossa. E que defender o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável conforme determina o artigo 225 da Constituição é a função de nós brasileiros, mas em cima de tudo do poder executivo. E que esse direito é um direito humano essencial. Por isso que o mundo está preocupado com essa violação, com esse desmonte que estamos presenciando na área ambiental. Eu espero que o procurador, como guardião da Constituição e, acima de tudo, como titular para defender os direitos difusos e coletivos, como é o caso do meio ambiente, das populações indígenas, ele tenha isso na sua plena convicção e aja com todo rigor como determina a Constituição Federal. Agora, o procurador foi sabatinado pelo Senado. Existe a possibilidade também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, vir a ser sabatinado pela mesma casa. Perfeito. Como que está essa indicação do filho do presidente e como que o senhor enxerga isso? Na verdade, ainda não houve indicação. Eu acho que não houve indicação porque ele sabe que não tem o número de senadores. Continua sem ter? Eu acredito que sim, senão ele já teria indicado. Porque nessa semana houve um rumor de que ele talvez tivesse revertido alguns votos. eu acredito que se tiver vai ser indicado. Mas eu, de antemão, já falo. Eu já tenho três ações preparadas para entrar. Porque isso, para mim, viola o artigo 37 no princípio da impessoalidade, sem falar na lei de nepotismo, sem falar que até mesmo um dos pré-requisitos para você assumir um cargo dessa natureza, ele tem que se desincompatibilizar com a função do deputado. Então ele pede exoneração primeiro como deputado e se submete. Porque é igual o requisito de natureza objetivo, tem que ter 35 anos. Então ele nomeasse antes quando fizesse 34. Por que ele esperou fazer 35 para falar? Então eu tenho isso porque eu acho, por convicção, não é nada pessoal, eu acho que a carreira diplomática está sendo violada. Nós temos aqui um Itamaraty, nós temos um corpo diplomático extremamente capacitado e que isso vai na contramão, vai no retrocesso porque não é só a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, é uma interlocução dela com o mundo, é uma embaixada de extrema importância. E olha, pelo amor de Deus, eu não preciso nem ter uma lei para falar que o presidente indicar o próprio filho para um cargo desse, isso viola a ética. É o que eu falei há pouco tempo atrás. Nenhum ordenamento jurídico fica em contra sedimentado se não for em cima do comportamento ético. É ético esse tipo de comportamento? É aquilo que Emmanuel Kant, um filósofo alemão, falava quando ele instituiu o imperativo categórico. Ele fala assim, ache-se de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Você imagina se esse tipo de comportamento se tornar uma lei universal? Se todas as pessoas começarem efetivamente a designar o filho, a filha, a esposa, o irmão para ocupar determinados cargos? Não. Isso é coisa pública, é função pública, é o munos público. Isso tem que ser respeitado. Senador, para a gente agilizar um pouco aqui, vamos para uma parte de perguntas que a gente sempre faz para os entrevistados. Pode ser? Uma série de perguntas a gente tenta ser o mais breve possível para o senhor dizer se é a favor ou não. Correto? O senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Bom, o artigo 128 do Código Penal determina o seguinte, não se pune o aborto praticado pelo médico quando não há outro meio para salvar a vida gestante ou quando a gravidez for resistente de estupro. Eu fiz um projeto de emenda constitucional para incluir uma terceira hipótese aí, que é no caso de anencefalia, porque isso já foi até julgado pelo STF. Então, nessas três hipóteses eu sou favorável. Apenas nessas três hipóteses. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves como a maconha? Eu sou contra, eu acho que isso não é o caminho, o Brasil não está preparado no sentido cultural, educacional para esse tipo de comportamento. Eu sou a favor, como eu votei recentemente, para a formulação, para a extração do óleo, do canabidiol, para tratamento, para uso medicinal, totalmente a favor. Para uso recreativo, não. É a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Eu vejo assim, o Banco Central tem que ter uma autonomia, sim. Eu sou a favor disso. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Sou contra. Eu acho que a função de ofertar segurança pública é a função do Estado. Compete ao Estado isso. Está no artigo 144. Ele vai dar segurança pública dando mecanismos às instituições que compõem a segurança pública. Polícia civil, Polícia militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, entre tantas instituições, equipando, capacitando, fazendo concurso, atraindo, fazendo exame psicológico, médico, capacitando, colocando a polícia efetivamente na rua, urbanizando os bairros carentes, não criminalizando a pobreza. Engraçado, me perdoe, vou ser bem rápido, mas existe um livro chamado O Homo Delinquente, O Homo Delinquente, de César e Lombroso, que para o Lombroso o criminoso é nato, o tamanho da testa, o formato do nariz, o tipo da orelha, isso é criminoso. Eu falo para você que o Estado reproduz Lombroso. Eu, como delegado de polícia, nunca vi a polícia dando geral em playboys em bairros nobres, mas eu vejo ela fazendo isso diuturnamente nos bairros carentes, como se fosse o pré-requisito para ser criminoso, fosse ser pobre. Então, essa não é a função, não é armando a população que você vai reduzir a criminalidade. Você vai reduzir a criminalidade dando saneamento básico, iluminação pública, dando educação pública de qualidade, ofertando a saúde pública de qualidade, gerando emprego e renda, reduzindo a carga tributária, aí sim, dando um transporte público eficiente, aí sim nós teremos a redução da criminalidade. Não é transferindo, transferindo para a população um dever que é do executivo. A outra pergunta está relacionada a essa. O senhor é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Radicalmente contra. Primeiro que isso é uma cláusula pétrea. Eu tenho isso com plena convicção. As cláusulas pétreas, elas não podem ser modificadas a não ser que haja uma nova Constituição. Apresentei um projeto de lei também para isso, porque eu acho lamentável você pegar um adolescente em conflito com a lei, que a maioridade penal se dá aos 18 anos, abaixo disso ele é considerado inimputável. Então, você falar que um adolescente em conflito da lei, quando ele pratica um ato infracional, e ato infracional é crime ou contravenção praticado por menor de 18 anos. Ele pode praticar o pior crime, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro com resultado morte. No 159, parado terceiro, que é a pena de 12 a 30 anos. Se for um maior, vai pegar 12 a 30. Ele vai ficar no máximo três anos internado. E eu já vi juiz dando um ano de internação. Então, isso para mim é aviltante. Eu não concordo. Mas eu também não posso ter um discurso, Maurício, o populista jogar para a população e falar assim, ah, eu sou a favor da redução da maioridade penal porque o povo vai gostar e vai aplaudir isso. Não, isso não pode ser modificado a não ser se por nova Constituição. Mas então, como solucionar isso? Muda o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, foi esse o meu projeto de lei. Eu já apresentei um projeto de lei logo que eu assumi, alterando o período de internação para cinco anos. Aí você pode sim ter, até mesmo porque você tem que analisar a capacidade biopsicológica do ser humano em formação, o início na atividade no meio criminoso. Um dos objetivos de qualquer comportamento que tenha repercussão no direito penal, além da punição pelo ato praticado, mas acima de tudo é a readaptação ao convívio sócio familiar. Então, eu acho que essas questões estão muito mais ligadas nas pautas sociais para você reduzir a criminalidade, gerando emprego e renda, tirando esses jovens daí, fazendo o que no meu estado tem um programa muito bom de ocupação social em que nos bairros carentes com alto índice de criminalidade o poder público está lá mais abraçando, estimulando o esporte, a educação, escola em tempo integral. Aí sim nós vamos ter. Agora não é simplesmente reduzindo a maioridade de 18 para 16 que você vai, porque isso não vai readaptar ninguém. Eu já trabalhei, volto a falar, já trabalhei com presos em vários aspectos, tanto preso provisório como preso condenado. Não é aumentando a pena, não é diminuindo a maioridade penal que você vai reduzir criminalidade. Isso é uma visão com todo o respeito imediatista, milp, napoleônica, convicta e que não vai resolver o problema que atinge infelizmente o Brasil com alto índice de violência. Agora mudando um pouco de assunto, o senhor é a favor ou contra a diminuição do número de deputados no Congresso? O senhor é totalmente a favor. Acho que 513, Deus sabe o que faz, porque nessas reuniões que tem no Congresso, quando eu estou lá, eu falo, meu Deus, eu ia ficar perdido ali. Eu acho que tem, o custo disso é muito elevado, eu acho que essa representatividade às vezes é exacerbada, esse número de 513 deputados às vezes atrapalha para a gente avançar com pautas muito importantes que requer uma celeridade maior e com esse número às vezes se torna inviável. Sou a favor. Agora está acabando, faltam só mais números. O senhor é a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Eu sou a favor que elas continuem tendo uma imunidade tributária. Eu acho que tem muitas igrejas, independente do segmento religioso, aliás, tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que mais uma vez, eu acho que nesse momento de ódio, eu gosto muito dessa frase que eu falo assim, que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. E muitas igrejas estão insuprindo a função do Estado. Então tem muitas, assim, muitas pastorais, pastoral do idoso, pastoral da criança, pastoral da saúde, pastoral carcerária, movimentos dentro das igrejas evangélicas que está suprindo. Então nada mais justo de que elas tenham um incentivo para que isso ocorra. Senador, agora a última pergunta, essa relacionada à imprensa. O Poder 360, ele completa cinco anos no ano que vem, em 2020. É um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional e de maneira independente do ponto de vista editorial, e financeiro. Qual que é a importância de veículos nativos e digitais como o Poder 360 para a prática do jornalismo no Brasil? Eu acho de fundamental importância principalmente nessa era digital. é claro que ainda hoje tem o jornal impresso, tem o sistema de rádio, o sistema televisivo, que jamais vai deixar de ter o seu protagonismo, a sua função, mas esse tipo de comunicação, esse tipo de meio de comunicação social, ele é acessível a qualquer pessoa, ele é em tempo real. Eu acho sempre um trabalho fascinante dos profissionais da comunicação, porque você está mexendo com o tempo. A notícia, ela fica muito velha, vamos dizer assim, em fração de minutos. Então, isso tudo é muito pulsante. Eu acho que esse é um tipo de ferramenta que vai dar a possibilidade de inúmeras pessoas terem acesso e até participar, criticar. Claro que aí eu acho que eu faço um apelo para todas as pessoas para que elas façam isso com responsabilidade. Eu estou falando porque eu fui muito atacado depois da minha fala com o ministro da Justiça e entre outras coisas, ofendido moralmente, até mesmo ameaçado. Então, eu acho que tudo com limite, com limite no sentido sim, você tem que ter a plena convicção de que a forma que você vai usar, você pode estar cometendo um abuso e é isso que nós repudiamos. mas a importância de um meio de comunicação como esse, 360, eu acho que é o que vai fortalecer ainda mais uma democracia e fazer com que as pessoas passam a exercer o seu direito de cidadania, tendo uma visão diferenciada, um olhar diferenciado. Porque, às vezes, o enfoque que você dá aqui, a oportunidade que eu estou tendo de falar mais, não é aquele que ele tem num canal normal ou que você tem ali um tempo extremamente reduzido. aqui não, você me dá a oportunidade de explicar o porquê que, às vezes, antes as pessoas me julgavam por ter uma visão superficial e que não buscaram o que me motivou, por exemplo, a opinar, a votar de uma determinada maneira. Eu só tenho que louvar e agradecer e falar que, enquanto eu for senador, Deus me dando vida de saúde, eu vou estar sempre lutando pela liberdade de expressão e combatendo qualquer violação à imprensa e à liberdade de expressão. Senador, muito obrigado. Foi uma ótima conversa, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço imensamente. Fiquei extremamente à vontade aqui. Obrigado. 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 Obrigado.